Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Puh! MC Mari, a braba da putaria É mentira não, é o Highlander Aff, esquece, braseira Cheb Tica é o louco, tudo seu calato só parece Gosta de sentir prazer, na cama é uma maldita Safada e atraente, igual a mente de bandida A braba na putaria, gosta de cê tá no grau Game hipnotizando, dando checkada fatal E o full T-F guê tá legal Full T-F guê tá legal Black flexiona, checka na rebolada fatal Eu full T-F guê tá legal Back71 flexiona, checka na rebolada fatal Eu vou hipnot площado com minha checa fatal Eu vou hipnotizado com minha checa fatal Eu vou hipnotizado com minha checa fatal Hay foot glissao痢 Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou hipnotizar a um Styxávaga Vou deslizar, 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 deslizar Eu vou hipnotizar a um Styxávaga Eu vou deslizar, deslizar, deslizar Marlena, bitch O moleque é bom e aprende rápido, cada produção tá deixando os meninos ricos Explode P.E., tá tipo efeito nuclear É show toda semana Gosta de sentir prazer, na cama é uma maldita Safada e atraente, igual a mente de bandida A braba na putaria, gosta de cê tá no grau Vem me hipnotizando ou dando checa dá fatal E o futefugue tá legal, o futefugue tá legal Backflex, sou na checa, na rebola dá fatal E o futefugue tá legal, o futefugue tá legal Backflex, sou na checa, na rebola dá fatal Eu vou hipnotizando ou com minha teca fatal Eu vou hipnotizando ou com minha teca fatal Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, eu vou hipnotizando ou com minha teca fatal Eu vou hipnotizando ou com minha teca fatal Eu vou hipnotizando ou com minha teca fatal Obrigado.